Fala galera, beleza? Eu sou o Elton Bruno, você está no canal Tech Service One e hoje eu vou gravar o vídeo que todo mundo pediu desde os primórdios desse canal que é, resetei meu roteador agora, mas eu não tenho notebook, eu não tenho computador não tenho como acessar um notebook, não tenho como acessar um computador preciso fazer pelo meu celular, isso mesmo, hoje eu vou te mostrar como que você resolve esse problema pelo seu celular, exatamente, e fica até o final desse vídeo porque pra você que tem internet da Vivo, se acontecer alguma coisa com o seu modem eu vou te mostrar como é que você põe ele pra funcionar de novo, isso mesmo vou te dar de bônus a configuração de um modem da Vivo lembrando que você precisa da autorização do seu provedor de internet principalmente e também de um auxiliar técnico que entenda do assunto se não pode dar problema com o seu provedor, tá? Entendido tudo? Vamos lá pro meu celular que eu vou te mostrar no celular mas antes disso você sabe o procedimento, cara, dá like aqui nesse vídeo tá? Dá um trabalhão pra gravar, a gente pesquisa muito, estuda testa primeiro pra depois trazer pra você, então dá like nesse vídeo considere-se se inscrever aqui no canal, se inscreve, não vai doer é de graça, é rápido, é só clicar no botão inscreva-se ativa o sininho pra receber notificações toda vez que a gente postar o novo vídeo e considere, por favor, ser membro desse canal, exatamente ser membro desse canal ajuda a gente a continuar a trazer conteúdo de qualidade pra você aqui dentro do YouTube, compartilha o nosso conteúdo com os outros também beleza? Bora lá pro meu celular que o conteúdo tá interessantíssimo e fica até o final do vídeo, que eu tenho uma surpresa pra você Bora lá! Então galera, olha só, como prometido, estamos aqui no meu celular, tá? O que você vai fazer? Você vai abrir aí o Google Chrome no seu celular, tá? Aqui quem geralmente quer Android tem Chrome, quem não tem Android tem o Safari, que é a galera do iPhone aí então você vai procurar o seu navegador ou outro navegador da sua preferência, beleza? cliquei nele, e aí ele vai aqui pra o meu com o celular da Vivo, vai pra página da Vivo, mas o que que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui, primeira coisa que eu preciso saber, qual é o IP do meu roteador, tá? Se eu sei o IP do meu roteador, eu vou digitar aqui, vou acessar ele. Se você não sabe como encontrar o IP do seu roteador, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar o link do card para você achar o IP do seu roteador, já tem vídeo aqui no canal para isso, tá? Então como eu sei o IP do meu roteador, eu vou digitar, é 1001, tá? É um roteador dentro do braço, cliquei, beleza? Vai aparecer a primeira coisa aqui é usuário e senha, então é muito importante que você aqui, ó, você coloque o usuário usuário e senha do roteador, mas alto, como que eu sei qual usuário e senha do roteador? Se você resetou ele, provavelmente de fábrica, ele vai aparecer, o usuário dele é, se for de fábrica, tá? O usuário dele é a de mim, assim ó, tá? E a senha também vai ser a de mim, isso é de fábrica, tá? Se por acaso não for nenhum desses dois, quer dizer que o seu roteador teve a firmware customizada, o que que é isso? O próprio provedor de internet, ele vai lá e coloca uma senha dele, tá? Ele coloca uma senha exclusiva do provedor, tá bom? E se o seu provedor fez isso, você tem que entrar em contato com ele para obter essa senha, tá bom? Ou provavelmente o roteador é do provedor, se você tá nessa situação onde você você resetou, e o roteador é como o dado do provedor, ou seja, ele instalou para você de graça esse roteador, depois quando você findar o serviço ele vai recolher, você precisa entrar em contato com ele, não tem jeito, porque a firmware é customizada, você não consegue resetar ela, porque ela tá gravada dentro da programação do roteador. Agora, se o roteador é seu, o que que você vai fazer? Você vai digitar aqui, você vai digitar admin e vai digitar admin novamente. O meu já tá com a senha, tá? Então, por motivo de segurança, eu já vou colocar aqui a senha e vou entrar. Quando eu entrei dentro do meu dispositivo aqui, existe uma coisa básica que você precisa fazer para voltar à internet, para a internet conectar novamente. Lembrando que esse meu roteador, ele é um GF, como vocês viram ali, RG1200, tá? Mas o que eu vou fazer aqui serve também para o RG1200, tá bom? É a mesma configuração, serve para o RF1200 também, tá? É a mesma configuração também, beleza? E para qualquer outro roteador, tá? Seja Intelbras, seja DP Link, seja D-Link, não importa, as configurações basicamente são a mesma. O que que você precisa fazer? Você precisa, no caso desse, achar a opção de menu, tá? Geralmente clicando nos ícones, você vai encontrar a opção de menu, mas nesse aqui eu vou adiantar para você, ó. Se você vier aqui, ó, nesses três pontinhos, você clica nele, você vai vir aqui em rede, tá? Nessa opção aqui, ó, de rede, tá? Que é onde tá? Gerencia as redes wi-fi, internet e LAN. É aqui, ó, gerenciar as configurações de internet, porque você precisa exatamente disso aqui, ó, gerenciar as configurações de internet. Então, eu vou clicar aqui e eu venho aqui direto, ó, pum, na configuração de internet, beleza? Ele vai estar nessa opção aqui. Quando você usa provedores locais, tá? O que que é o provedor local? Provedor local é aquele cara que usa a autenticação via PPPoE. O que que é PPPoE? Essa sigla aqui, ó, PPPoE. Isso aqui é um método de autenticação, ou seja, você vai conseguir absorver internet do seu provedor através de usuário e senha, é isso mesmo. Vai absorver internet do seu provedor através de usuário e senha. Pra isso, o que que você tem que fazer? Você tem que vir aqui nessas opções aqui, ó, de automático DHCP, você vai clicar nela e você vai marcar essa opção aqui, ó, PPPoE, tá? No seu outro roteador, seja de qualquer marca, você vai fazer a mesma coisa, tá? Não importa se ele é giga, não importa se ele é, se ele é multilaser, não importa se ele é tp-link, sempre é a mesma coisa. Você vai lá na parte de internet, modo de operação. A única coisa que pode diferenciar é que, no caso aqui, o meu, tá? A opção tá internet. Aqui, pode vir a opção escrito assim, ó, o WAN, tá? Tá? Que é o WID e alguma coisa que eu esqueci agora. Mas tá aqui, ó, vou deixar escrito aqui pra você. A parte de WAN é a parte de internet quando a gente trabalha de maneira ampla, né? Por isso que o W é de WID, né? O local, o LAN é de local e o WAN, o WID, porque é a rede macro, né? Então, nessa, você, você, em vez de internet, você pode achar essa opção aqui, o WAN, mas ambas as duas são a mesma coisa. Sempre elas vão te dar a opção de PPPOE, opa, vai te dar a opção aqui, ó, de PPPOE, tá? Vai te dar a opção de DHCP ou a gente chama de IP dinâmico, tá? E vai te dar a opção também de IP fixo. Todo roteador, por base, ela vai te dar essas três opções, beleza? Chegou aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar o usuário, tá? O usuário do provedor. O provedor vai te passar o usuário. Você vai colocar aqui a senha que ele te passou, tá? Vai preencher aqui o campo de senha, tá? Ele vai te passar uma senha, senha que você usa para te indicar. Geralmente, é o número de cliente, é o seu código de cliente, tá? Essas informações estão ali no seu contrato. Quando o provedor instalou a internet para você, ele deixou um contrato contigo. As suas informações de conexão estão lá, tá? O servidor ali é o seu provedor, tá? O nome do serviço é o seu provedor. O MTU, você nunca mexe. Galera, não mexa aqui, ó. Não mexa aqui. Deixa o valor de fábrica. A não ser que o provedor te oriente a mudar aqui para um valor, por exemplo, acima ou um valor abaixo. Feito isso, você vai clicar nesse botão aqui, salvar, tá? Ok, esse botão grande aqui, salvar. Salvou as informações de usuário? Pronto, a sua internet já está conectada. Ele vai conectar, mas você precisa obter essas informações aqui com o seu provedor de internet. Galera, não tem como aqui eu te dar essa informação, porque ele cria um usuário para cada um. Então, é uma informação que ele tem. E ele está lá, ele tem na base de dados dele essa informação. Então, você precisa, precisa ligar para o seu provedor e pegar essas informações. Essas informações estão com o seu provedor, tá bom? Então, liga para ele, pega essas informações, salvou, beleza. A segunda coisa que você vai fazer é bem simples. Você vai vir aqui, ó, nessa parte aqui de Wi-Fi, tá? Wi-Fi. Alguns outros roteadores podem estar tratando como internet Wi-Fi ou como sinal sem fio, tá? Então, o wireless Wi-Fi e sem fio são a mesma coisa. Então, se você tem a opção Wi-Fi, você tem a opção wireless e você tem a opção sem fio, ambos são a mesma coisa, tá? Todos os três são a mesma coisa. Vem aqui, o que você vai fazer? Você vai criar uma rede. Então, eu vou criar uma rede aqui, vou colocar o usuário e senha, igual você tem. No seu, ele vai estar aqui, ó, com os dois, com as duas redes aqui, ó, com o nome do seu roteador, tá? Geralmente, a rede Wi-Fi de fábrica é o nome e o modelo do roteador, tá? No meu, veio aqui em Telbras, tá? Eu mudei. Você pode clicar e mudar. E eu vou fazer isso. Eu criei uma rede aqui para a gente poder fazer isso. Pessoal, eu criei a rede CanaltechService1 para a gente poder fazer essa modificação, beleza? Então, eu vou vir aqui, vou clicar em mudar, beleza? Cliquei em mudar, o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome da rede. Então, eu vou colocar aqui, ó, a rede CanaltechService1. No dois, você escolhe a sua, tá? Eu deixo sempre marcada essa opção aqui, ó, para duas redes, tá? Essa é essa de ir para duas redes DualBand. O que é DualBand? Ele vai me dar duas redes. Ele vai me dar tanto a versão 2.4, que funciona para qualquer celular, tá? Como a versão 5.8, tá? Que também funciona para alguns celulares que tem a tecnologia AC, tá bom? Então, eu deixo marcado. Divulgar o nome da rede. Eu deixo também marcado, tá? E desmarco a opção de deixar a rede aberta. Então, esse divulgar o nome da rede aqui, eu tenho que marcar, tá? E eu tenho que desmarcar, deixar a rede aberta. Por quê? Se eu marcar deixar a rede aberta aqui, vai deixar a sua rede sem senha. Isso aqui eu preciso marcar. Eu preciso, nesse quadradinho aqui, eu preciso te deixar ele desmarcado. Por quê? Porque se eu deixar aqui marcado, ele vai deixar a minha rede aberta. Eu não quero isso. Então, eu vou escolher a criptografia. Sempre escolho aqui, ó, a básica para você trabalhar. É o WPA barra WPA2. Pode estar aqui, ó, escrito assim, ó, PSK. Não tem problema, tá? Mas sempre procura essa criptografia, tá? E você vai digitar uma senha. Eu coloquei aqui que já é uma senha, ó. Inscreva-se agora. Seria a senha aqui do meu Wi-Fi, beleza? E deixo marcado aqui, no caso, o meu roteador é um roteador AC. Tá? Então, ele é um roteador mais rápido, tem mais processamento. Tem a rede 5 GHz, que é mais rápida. Então, eu vou deixar marcado aqui. Fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse botão aqui embaixo, que é o botão de salvar. Cliquei no botão de salvar, a rede, ela já está ali conectada. Então, ele tá falando pra mim, ó, aguarde enquanto aplicamos as configurações. Ele tá falando pra eu conectar essa rede. Eu não vou precisar conectar ela, porque eu já estou conectado no meu Wi-Fi. Pronto, já tá feita a configuração de rede aqui, beleza? É só isso que você precisa fazer, se você não tem computador e está precisando configurar pelo celular. Pronto, fiz aqui pelo celular. Então, você precisa, lá no começo, volta a dizer, conectar o Wi-Fi do seu roteador que tá resetado. Ele vai estar sem senha. Segundo, você precisa saber o IP do roteador. Já tem vídeo aqui no canal falando do IP do roteador, beleza? E o terceiro, você vai fazer a configuração de Wi-Fi. Tá pronto. Mas aí, Welton, se minha internet é uma internet que é da Vivo, por exemplo, e por um acaso, por algum motivo, sem querer, eu resetei o modem. Como é que eu faço, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou acessar aqui pra vocês. A minha internet é uma internet da Vivo, tá? A gente está conectada nela já. O que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui o modem, tá? Lembrando que você precisa da alteração do seu provedor de internet pra fazer isso e precisa ou precisa de um profissional qualificado pra isso. Atenção. Autorização do provedor de internet ou profissional qualificado. Não faça isso se você não tem aí o conhecimento pra fazer total, porque você pode atrapalhar e vai gerar custo pra você. Isso. O provedor de internet vai cobrar uma visita pra reconfigurar. Então, você tem que estar ciente disso. Se você for fazer e der errado, gerar custo, você tem que estar ciente disso, tá bom? Então, eu vou lá. Como eu tenho já o conhecimento, eu vou acessar aqui o IP do meu modem, tá? Aqui, ó, o IP do meu modem. Eu vou fazer bem devagarinho pra vocês entenderem. O IP do meu modem. Eu acessei aqui. Minha internet é da Vivo, tá bom? Eu vou acessar o IP do meu modem. Quando eu digito isso, o que que vai acontecer? Eu vou cair aqui direto dentro do meu modem, tá? Meu modem aqui. Só que eu preciso acessar as configurações dele. Eu vou te mostrar aqui. Você vai vir nas opções de configuração. Depois, você vai vir na opção de internet, beleza? Você vai clicar aqui na opção de internet. Ele vai pedir uma senha, tá? Ele vai pedir um usuário e a senha. O usuário, geralmente, é admin. A senha, cada modem tem o seu, tá? Você vai pegar o seu modem e vai virar ele de cabeça pra baixo. Tem uma etiqueta grande. Tem o código da Anatel. Tem a marca, modelo e tudo. E ele vai estar lá. Configure seu modem. Aí vai estar uma etiqueta lá com usuário e senha do seu modem. Depois eu vou deixar uma fotinha, hein? Pra ficar mais fácil pra você, eu vou digitar aqui a senha e a gente já acessa aí. Então, ó. Já digitei a senha aqui, beleza? Você vai vir aqui clicar em entrar. Tô fazendo tudo pelo celular, galera. Pelo celular. Então, aqui na parte de internet, você vai perceber o seguinte, ó. Aqui, ó. Lembra que eu te falei do usuário PPPOE? Ó. Conta de usuário PPPOE, tá? Tanto pro provedor local, quanto pro provedor macro, eles usam a mesma conta, tá? E você vai perceber aqui, ó. Que a Vivo usa essas informações aqui pra fazer a conexão, tá? Exatamente o que tá descrito aqui, ó. Usuário cliente. Arroba cliente. E a senha cliente. Isso aqui é o PPPOE. Quando eu gravo o vídeo e falo, galera, vocês têm que saber a informação do PPPOE do provedor pra você conectar à internet, tá aqui. É isso que você precisa fazer. Então, como a Vivo é o meu provedor e ele já me deu aqui, ó, as informações de PPPOE, pronto. É só você conectar, colocar essas duas informações. Então, se a internet é da Vivo e, por acaso, você resetou esse modem, você vai entrar nas opções de internet e vai digitar o cliente, arroba cliente, tá? Que é usuário e senha do PPPOE. Fora isso, também tem algumas informações que a gente vem aqui, ó, no modo da One, tá? O modo da One é esse carinha aqui, ó, que você vai deixar sempre nessa opção que vai abrir aqui agora. O modo da One tá aqui, ó, como roteador padrão, tá? O modo da One, modo de operação, roteador padrão. Então, deixa aqui nesse modo, tá? O modo não pode ser bridge, ele tem que ser roteador padrão porque ele vai fazer discagem. Então, já tá aqui, galera. É isso que você precisa fazer. Resetou o modo ainda vivo, não sabe como conectar. Então, vem aqui na parte de internet, tá? Ele já vai tá aqui com o PPPOE marcado. Você coloca cliente, arroba cliente e a senha é cliente, beleza? Feito isso, é só salvar e pronto. Espero que vocês estejam gostados do vídeo até agora. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve, cara. Se inscreve aqui, não custa nada, não dói, tá? E faz muito bem pro nosso canal. Não deixa também de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Compartilha esse vídeo. E também não deixa também de considerar ser membro desse canal. Clica no botão Seja Membro. Veja as vantagens de ser membro aqui do canal. E agora, 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 larga o dedo no like. Seja membro do canal. E eu te espero nos próximos vídeos, beleza? Um abraço. Deixa nos comentários se você conseguiu fazer. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí